O airbag foi inventado em 1951 pelo engenheiro americano John W. Hattrick. Hattrick teve a ideia, depois de sofrer um acidente de carro, perceber que o impacto poderia ter sido reduzido se houvesse um dispositivo que inflasse rapidamente para absorver a energia do impacto. Ele começou a trabalhar em um dispositivo de segurança que inflaria em caso de colisão e patenteou a sua invenção em 1953. No entanto, na época, a tecnologia necessária para produzir o airbag ainda não estava disponível e o dispositivo só foi produzido em larga escala a partir da década de 1970. Atualmente, o airbag é um elemento fundamental de segurança em veículos automotores e é capaz de reduzir significativamente o risco de lesões em caso de colisão. O sistema é composto por sensores que detectam a desaceleração brusca do veículo e inflam o airbag em milissegundos, protegendo os ocupantes do veículo em caso de acidente.